Senhor presidente, a atitude do deputado Denivaldo, elegante como sempre, não poderia ser diferente. Mas eu quero dizer aqui duas coisas. O deputado Jussim disse que eu não estava aqui, mas eu estava aqui tanto que eu encaminhei pelo PDT. Poderia não estar na hora que foi derrubada a sessão. Tudo bem, precisei me ausentar, mas voltei. Mas eu quero dizer aqui, deputado Denivaldo, hoje, eu não acredito que o deputado Jussim vai se esconder, vai se furtar, confirmar isso. Não tem nem gasolina para viatura. Estão fechando delegacias regionais. Não estão repondo policiais que foram concursados. Não se cumpre nem o ódio judicial aqui, nesse Estado. Eu acho que é o único Estado da federação que não existe democracia, deputado Jussim. Mudaram o regime de governo e não avisaram para o povo. De forma, por decreto ainda, deputado Majeski. Então, o deputado Majeski, a todo respeito, o deputado Majeski tem razão. Às vezes, diminuiríamos a despesa e aumentaria o uso do caixa, se a nossa assinatura fosse eletrônica, digital. Já aprovava tudo a toque de caixa. Não se discute, só se discute o que é interesse do Palácio. E essa casa não pode permanecer aqui. Isso é feio, assim. Isso é muito feio, é desgastante. Eu tenho até que ver um nome mais apropriado para o deputado Gidevan. Gidevan Mavadeza fica muito grande. Mas eu tenho que ver um nome melhor para ele. Mas eu quero dizer, deputado Nivaldo, que vai atingir, sim. Hoje, a Polícia Civil está um caos, a PM está um caos. É a questão de combustível. Vai se tirar o quê do fundo, então? Não pode dar promoção que já é prevista anual, deputado Jussim. Estão fechando delegacias regionais. Não tem dinheiro para nada. Mas o Estado, essa questão de folha de pagamento, eu quero chamar a atenção. Eu queria que eu colocasse, se der tempo ainda, o extrato do governo, do Estado. Os quase 3 bilhões que ele fechou no ano de 2015, senhores deputados. Então, essa conversa, deputado Nivaldo, do governo, de que está reconstruindo o Espírito Santo, é conversa para boidumir, para enganar o país inteiro, deputado Majéss. Dinheiro tem. Tudo bem que temos que usar com responsabilidade. Mas está usando uma fala inverídica de que não tem dinheiro para espalhar o terror no Estado. Isso não pode ocorrer. Como eu disse anteriormente, e vou falar toda hora, se vai se vender a Cezão, o Baneste, se criar 14 praças de pedaços, pegar meio bilhão emprestado, e quem vai pagar essa conta toda, senhores? Aí sim, o Estado vai estar quebrado para o próximo governo, que fatalmente não será ele, o atual governador. Ah, o Estado vai estar quebrado? E quem fez isso? Foi o atual governo com a atual Assembleia. Aí sim, nós vamos ver se estávamos certo ou errado. E, deputado Ferraz, eu comecei, desde a semana passada, você pontua algumas denúncias que eu tenho recebido, DETRAN, hoje na Secretaria de Agricultura. Vamos fazer outras denúncias no decorrer dessa semana, na semana que vem. Eu quero ajudar o governo para não voltar aqui aos anos 2000, onde existiam sérias denúncias. Entendeu? Essa questão da fazenda foi uma coisa muito arbitrária. Enfim, eu quero dizer para o deputado Enivaldo, que foi muito elegante com a gente, que, de fato, assiste em razão quando eu e o deputado Majeski, apenas os dois, nós estamos preocupados com essa questão do fundo. Vamos dar mais um chequezinho branco para o governo gastar como ele quiser. Que essa história está usando folha de pagamento para aterrorizar os servidores e o povo do Espírito Santo. Isso não existe. Dinheiro tem, deputado Ferraz. Vossa Excelência sabe disso, é presidente dessa casa. Tem mais de 2 bilhões, quase 3 bilhões de caixa. Então, essa ladainha, uma hora vai cair, uma hora, algum veículo de comunicação grande desse Estado. Vocês permitem uma parte, deputado? Concedo uma parte, deputado. Eu tenho o maior respeito pelas lutas populares de Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência adverte sobre a terceira ponte, eu acho que tem a maior razão de querer fazer a proteção. Maior razão. Mas existe uma outra preocupação, é o que está rolando na Justiça. De direitos que eles estão querendo sobre o governo, daqui a pouquinho surge, vamos dizer assim, uma vitória, acho que vai ser muito dinheiro, deputado. Então, é preciso que a gente se prepare... Então, deixa o povo morrer, se matar ali. Não, eu estou falando... Para a ponte, tudo. Para os empresários da Rodossol, tudo. A ponte tem que ser protegida. que pule mesmo e se mate. Eles estão com a ação muito grande contra o governo. Imagine, Vossa Excelência, se um dia eles ganharem essa ação. Deputado, presidente... Vai quebrar o Estado, você está com a ação. Vai quebrar não, deputado. Vai quebrar não. Eles já estão roubando há muitos anos o Estado do Espírito Santo e com a conivência do governo, senhor presidente. O Estado está sendo roubado por esse consórcio da Rodossol. Isso é verdade. Só quem não vê, quem quer beneficiar é quem é beneficiado com a Rodossol. E vocês já sabem disso. O governo faz vista grossa para proteger esses empresários, senhor presidente. E agora não querem botar uma tela de proteção e o povo está morrendo. E as mortes são todos os dias. Eles não divulgam. E precisa fazer com urgência. Com urgência. Isso tem que acabar nesse Estado. Os grandes empresários, tudo, os pequenos, na cabeça. E o povo também. Eu tinha que ter aquele saleiro, igual no Zorra Total, saleiro, para ver se sai sal, né? Porque o povo é o saleiro, né? Obrigado, senhor presidente.